Olá, Fábio, seja bem-vindo à MEC. Acho que nossos associados vão querer saber mais sobre seus objetivos e prioridades aí à frente da associação. Obrigado, Mauro. E olá, associados. Estou bastante feliz e com muita energia para tocar as atividades aqui na associação, sobretudo por conta da relevância da MEC no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiros. Neste momento, por conta da expectativa de diversificação de carteiras de investidores e considerando também a posição do Brasil no ciclo econômico de longo prazo, vejo a oportunidade de levarmos agendas tradicionais da associação para outros públicos, ampliando o relacionamento com os nossos associados e com outras instituições de mercado. Perceba que a MEC atingiu um porte que exigirá desafios maiores para os próximos anos, o que será feito por meio de uma organização do pensamento estratégico feito pela diretoria e pelo conselho da associação. E, Fábio, na sua opinião, quais serão os grandes desafios para os investidores minoritários do mercado brasileiro? Ao mesmo tempo que o aumento das operações de mercado gera melhoria do ambiente econômico e ganhos sociais relevantes, a história nos mostra que precisamos ficar atentos às mudanças societárias. A MEC se posicionou nos últimos anos em grande número de operações que não respeitaram direitos de acionistas e se afastaram das melhores práticas internacionais. Esse desafio é permanente.